Foto, reprodução preso nesta sexta-feira 28, pela Polícia Federal, em operação que determinou ainda o afastamento de Wilson Itzel, PSC, do cargo de governador do Rio de Janeiro. O presidente nacional do PSC, Pastor Everaldo, foi o responsável por batizar Jair Bolsonaro, sem partido, nas águas do Rio Jordão, em Israel, em 2016. Ele também é bastante lembrado por uma montagem feita com sua entrevista ao Jornal Nacional com candidatos à presidência, em 2014, na qual teria soltado um pum enquanto respondia a uma pergunta de William Bonner. Batismo no Jordão À Época Deputado Federal, Bolsonaro era afiliado ao PSC, sigla pela qual Everaldo disputou a presidência da República em 2014. Na ocasião do batismo, o impeachment da então presidente Dilma Rousseff, PT, tramitava no Senado. As imagens da cerimônia foram compartilhadas nas redes sociais por grupos religiosos. Antes de mergulhar o atual presidente nas águas do Jordão, local onde, segundo a tradição crista, Jesus foi batizado traço, Everaldo questiona o atual presidente sobre sua crença, Jair Bolsonaro, Bolsonaro, você acredita que Jesus é o Filho de Deus? Acredita que ele morreu na cruz? Que ele ressuscitou? Está vivo para todos sempre? É o salvador da humanidade? Bolsonaro responde que sim a todas as perguntas. Em seguida, pastor Everaldo diz, mediante a sua confissão pública, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois de levantar o então deputado, o pastor faz uma brincadeira. A celebração foi acompanhada pelos três filhos do presidente que mantém uma carreira política, o vereador do Rio Carlos Bolsonaro, Republicanos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, PSLSP, e o senador Flávio Bolsonaro, Republicanos RJ, época, todos eram filiados ao PSC. Pum em rede nacional A situação do Pum ocorreu durante a sabatina com os presidenciáveis do Jornal Nacional, TV Globo, em 2014. Na verdade, se tratou de uma montagem em que pastor Everaldo aparece na bancada se soltando à frente de olhares constrangidos dos apresentadores William Bonner e Patrícia Poeta. O vídeo, com milhões de visualizações, fez tanto sucesso, gerando vários memes, que o então candidato acabou embarcando na brincadeira. Ao Terra Magazine, pastor Everaldo confessou a flatulência na TV, fazendo apenas uma pequena ressalva, foi silencioso e sem cheiro. Assista. Operação A operação que levou à prisão de Everaldo e ao afastamento de Witzel foi deflagrada na manhã desta terça-feira e a pura irregularidades em contratos em contratos na saúde durante a pandemia de Covid-19, o ex-secretário Lucas Tristan também foi preso. Primeira-Dama do Estado, Helena Witzel, e o deputado estadual André Ceciliano, PT, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a LERJ, foram alvos de mandados de busca e apreensão. Leia também, Witzel escondeu dinheiro vivo com o pastor Everaldo, afirma a delator Witzel alegou estar sendo vítima de uso político. Já a defesa de Everaldo disse, em nota, que o pastor sempre esteve à disposição de todas as autoridades e reitera sua confiança na justiça. Ele será substituído, provisoriamente, na presidência do PSC pelo ex-senador e ex-deputado Marcondes Gadelha. Bolsonaro não se pronunciou sobre a prisão de Everaldo, mas ironizou o afastamento de Witzel, o Rio está pegando. Está pegando hoje, hein? Está sabendo. O governador já. Quem é o teu governador? Questionou o presidente, entre sorrisos, a um apoiador, com informações do Correio Brasiliense e agências. Relacionadas Letys Blockades. Ui?